Bom, chegou a hora agora de falar com o cara que teve o peito para fazer um evento desse tamanho. Marcão, como é que é organizar um evento dessa magnitude? Ah cara, isso aí é sempre uma complicação, né? A gente sempre tem o foco em Jesus Cristo. E tudo que a gente faz para Jesus parece que as coisas sempre são mais complicadas, né? A gente não conseguiria fazer isso se a gente não tivesse alguns parceiros juntos. E aí eu cito o Conselho de Pastores Itapema, a Prefeitura Municipal, que foi fantástico em todo o procedimento, através da Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Desenvolvimento Econômico. Então, todos esses agentes envolvidos conseguiram proporcionar essa festa aí que você está vendo aí para o povo de Itapema, para a região e para vários estados que estão representados aqui hoje. E olha a importância disso, eu estava conversando com alguns aí, eles me disseram o seguinte, bom, Itapema, no mundo do motociclismo, foi sempre uma passagem, né? Vou para os grandes encontros lá de Florianópolis ou aqui de Balneário e tal. Itapema era só uma passagem, mas agora vocês, enfim, caro um bastão aqui, né? Exatamente, deixamos de ser um dormitório apenas, né? E hoje a gente está colocando o primeiro encontro nacional de motociclistas cristãos. A gente tem já propostas para levar para Campo Grande, Londrina, Porto Alegre, várias cidades que acharam legal a proposta e nos procuraram, né? Mas a gente quer fincar a bandeira aqui de Itapema, né? Eu sou daqui, a gente teve todas as portas abertas aqui, as pessoas acolheram a proposta, entenderam a ideia, né? Então a intenção é sempre, duas semanas antes do Carnaval, fazer esse encontro nacional aqui. Olha, muito bacana, Marcão, foi um prazer. Marcão? Marcão mesmo, né? Tem que fazer entrevista se cuidando para cima. Olha, realmente não é fácil, a gente está vendo o tamanho da estrutura. É um lugar aberto, não tem compreensão de ingresso, então realmente para fazer acontecer, trazendo o Fernandinho ainda uma super atração gospel, que também custa a gente ver o tamanho da estrutura. Não é fácil. Marcão, você está de parabéns. E olha, mais uma vez, acompanhe Itapema agora, vai entrar no calendário dos grandes eventos de motociclismo, não é isso? Beleza, é isso aí. E dá tempo ainda, né? Galera aí, dá tempo aí para a galera participar, a galera nos mandar mensagens, a gente também tem as nossas páginas do nosso motoclube, Profetas do Asfalto, então nos mandem mensagem, nos procurem, e é muito importante essa energia que a gente está sentindo aqui. Isso já valeu. Hoje eu conversando com algumas pessoas, ontem muita chuva, hoje graças a Deus o tempo ajudou, mas ontem muita chuva, e os testemunhos que a gente teve, pessoas falaram, poxa, foi impactante isso. Então já valeu a pena. Tudo isso, essa energia positiva, valeu a pena, porque tudo isso a gente só faz para uma pessoa, que é Jesus Cristo. Obrigado para vocês pelo apoio, obrigado pela presença, é um prazer recebê-los e fiquem com a gente até o final, que tem muita coisa boa. 15 e 16 e 17 de fevereiro, o primeiro encontro de motociclistas cristãs. 15 e 17 de fevereiro, o primeiro encontro de motociclistas cristãs.